Bom dia, povo de Deus! Bom dia, povo de Deus! Feliz sábado, povo de Deus! Uma alegria cumprimentar vocês todos que estão aqui na nave da igreja. Vocês que nos acompanham pela internet, nossa igreja virtual. Vocês são gente muito boa só pelo fato de estarem conosco, viu? Mas mais do que isso, porque vocês pertencem a Deus. Todos nós pertencemos ao Senhor. Senhor, queria abraçar hoje de forma especial o pastor Paul Antunes, o seu esposo, os seus filhos. Eles nos copiam lá do Canadá. Dar um abraço também na Celinha, que é como uma filha para nós. A outra filha, a Ana Bárbara, está assistindo, mandou uma mensagem agora. Com o Dudu, Marinha. Todos vocês que nos acompanham pela internet são muito bem-vindos. Bom, a pergunta que, se eu não fizer, vocês me cobram depois, é onde está a Bíblia? Mostra aí. Está aí. Pode ser eletrônica. Vale. E aí, não basta ter apenas a Bíblia. Tem que ter uma canetinha. Pode ser uma, como essa aqui, ó. Essa aqui é muito especial, que eu ganhei de um amigo meu, que está sentado ali, obrigado. Pouca gente tem uma Parker 51. Eu tenho, porque eu tenho amigos. Agora é o seguinte. Um gancho aqui. Nós temos Deus. Deus é nosso amigo. Nós temos tudo, gente. Por que a gente precisa de uma canetinha? Para anotar. Porque depois, daqui a um tempo, você vai abrir a sua Bíblia. Se puder fazer uma anotação aí na sua Bíblia eletrônica, faça também, porque quando você passar os olhos de novo nesse texto, o Espírito do Senhor vai fazer você lembrar desse sermão. Porque o Senhor Jesus falou isso. Que o Espírito nos faria lembrar de todas as coisas. Amém? Juízo com misericórdia e graça. Amados, Nós estamos nos aproximando e rapidamente do dia do juízo. O dia final. Se você leu a mensagem que está no boletim, você já entendeu isso. O juízo, ele é uma etapa. Composta de pelo menos três etapas. Isso é o que nós conhecemos. Ele está em processo. Mas o dia final está se aproximando rapidamente. E quando o dia final chegar, em que todas as ações estarão definidas, onde estaremos nós? Essa é a ideia do livro do profeta Sofonias. Sofonias tem uma coisa muito interessante que não encontramos em todos os livros. Ele fala do juízo como castigo e como cura. Então, para Sofonias, o juízo, ele não é apenas punitivo. Ele é também curativo. Aí nós poderíamos comparar com o pai ou a mãe, quando a mãe, por exemplo, está educando o filho. A mãe diz, olha, você não faz isso aqui que não é bom. Aí ele faz uma vez. Não faça isso que não é bom. Ele faz outra vez. Aí a mãe diz assim, se você fizer de novo, a mamãe vai ter que corrigir você. Era assim? Era, não é? Era assim. Na minha casa, sabe como era a correção, doutor Wilson? Era uma varinha de marmelo. Os meus pais seguiram a Bíblia. Não seguiram o politicamente correto de hoje, que diz que não é para bater, que não é para educar. Que hoje nós estamos criando aí gente sem educação completamente, né? A Bíblia diz que é para não retirar a vara. Tinha uma varinha de marmelo porque ela enverga, ela não quebra, mas ela queima, ela arde como fogo. E eu não era muito fácil também. Não precisa rir, porque você também não era muito fácil. Se eu for descobrir a sua vida, você vai ver que eu também vou rir de você. Só vou contar uma para vocês. Uma vez nós soltamos busca pé, que é uma coisa que nem sei se tem hoje, é um foguetinho. A gente quebrava o rabicho do busca pé e nós soltávamos dentro de uma igreja. Na hora que os irmãos estavam orando, parece que o espírito tinha abaixado lá, né? Naquela hora, porque todo mundo fica doido. Aí chegava em casa, a mãe que já tinha dito que não era para fazer aquilo, pegava a varinha de marmelo e educava. Eu fui bem educado. Para ser bem educado, você precisa dar um pouco de trabalho para saber o que é educação. O juízo de Deus é assim. Deus fala, não faça isso. Se fizer isso, vai acontecer aquilo. Agora, eu vou fazer aquilo porque eu quero salvar você. Eu tenho convicção plena de que minha mãe, quando me educava, ela fazia isso porque me amava intensamente. Ela educou nove, bem educados. Estão todos na igreja. Nós não tivemos nenhum problema desses graves que acontecem por aí, graças à educação. Deus, quando nos chama para o juízo, não é apenas para punir. Deus quer nos curar. E o livro de Sofonias, ele tem essa capacidade. Eu vou dar algumas informações para vocês. Primeiro, Sofonias viveu mais ou menos ali por 640 a.C. Por um período de tempo, ele foi contemporâneo de Jeremias. Ele nasceu no reinado de Manassés, que segundo a Bíblia, foi o pior rei de Judá. Manassés era tão ruim que ele mandou sacrificar um dos seus filhos para um deus pagão. Mandou queimar o filho. Pior do que isso. Algumas crianças eram mortas quando nasciam, por ordem do rei Manassés. Sofonias, por isso Sofonias se chama Escondido em Jeová. A ideia do nome Sofonias é Escondido em Jeová, porque provavelmente ele foi escondido do rei, para não ser morto junto com tantas outras crianças que foram mortas. Já leu em Hebreus 11,37, que a Bíblia diz que algum profeta foi serrado ao meio? Foi esse camarada aí, que mandou serrar o profeta Isaías. Colocou ele dentro de um tronco, passou a serra no tronco com ele dentro. Ele era um rei muito mau. E reinou mais do que cinco décadas. Imagina a degradação do povo de Judá em razão desse governo tão ruim. Porque se o governo é bom, ele abençoa o povo. Agora, nós falarmos de governo bom é meio complicado. Então, vamos falar de governo ruim, que é mais fácil, né? Então, o governo quando é ruim, o povo é penalizado, o povo sofre, o povo se degrada. E naquele tempo, aconteceram todas as coisas que vocês podem imaginar. No aspecto social, no aspecto político, no aspecto moral e no aspecto religioso. Foi dentro desse contexto que, capítulo 1, verso 1, Veio a palavra do Senhor a Sofonias. E aí o texto diz que foi nos dias do rei Josias, rei de Judá. E a palavra foi, dois. De fato, consumirei todas as coisas de sobre a terra, diz o Senhor. Antes de prosseguir, vamos dar uma olhadinha na tela. Coloca para mim aquela primeira imagem. Para vocês terem em mente como é que nós podemos estudar um livro da Bíblia. Eu acho que é oportuno dizer isso agora. Então, você pode estudar um livro da Bíblia tendo um esboço na cabeça. Então, o livro tem sempre uma introdução, um prólogo. Deus que não faz nada, não faz nada. Amós diz isso. Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. As ameaças. Por que Deus está ameaçando? Está no prólogo, na introdução. Logo em seguida, o Senhor fala do dia do juízo. O dia vem, vem logo, é amargo. Todos os soberbos serão destruídos. Ninguém vai conseguir comprar a solução, nem com prata, nem com ouro. É um dia de amargura, é um dia de sofrimento. Dia do juízo. Irmãos, se eu tirar qualquer palavra disso que está na Bíblia aqui para vocês hoje, eu estarei sendo infiel com vocês, infiel com Deus. O dia do juízo vem, vem rápido. É um dia de angústia, é um dia de sofrimento e ninguém poderá comprar esse dia. Há julgamentos e julgamentos. Vocês sabem disso. Alguns julgamentos, mesmo a pessoa sendo culpada, ela sai como sendo inocente. É o julgamento do homem. E em outros julgamentos, mesmo a pessoa não sendo culpada, ela sai como culpada. É o erro humano. No julgamento de Deus não tem isso. Se eu tiver muito dinheiro, eu não vou comprar esse juízo, esse julgamento. Se eu fizer muitas coisas boas, eu não vou comprar isso. Não é com isso que se compra. Aí o Senhor fala no capítulo 2, no segundo capítulo, sobre juízos contra diversas nações. Porque o juízo de Deus, amados, ele não é só com a casa de Deus. Ele começa com a casa de Deus. Mas ele para todos os povos, para todos os povos. Aí o capítulo 3, ele fala especificamente do juízo contra o povo de Deus. Jerusalém, a filha de Sião. A amada do Senhor, a menina dos olhos de Deus. Porque Jerusalém, que deveria ser o lugar da glória do Senhor, havia se transformado num lugar de covil, de salteadores, de bandidos. Havia se tornado um lugar de prostituição. De cultos a divindades pagãs. E por aí vai. Mas o final do livro é lindo, gente. Dos versos 8 até o 20. Salvação para Jerusalém. Para o povo de Deus. Salvação para Judá. No finalzinho, se eu tiver tempo, eu vou mostrar um trechinho que está num livro chamado... Eu não me lembro agora se é Patriarcas e Profetas ou se é Profetas e Reis. E se eu tiver tempo, eu vou mostrar para explicar para você que tudo que está escrito no livro de Sofonias é como se fosse escrito para os nossos dias, para os dias atuais. Que todas as suas profecias se aplicam especificamente para os dias que antecedem o dia da segunda vinda de Cristo. Nós poderíamos estudar o livro desse jeito aí. Mas nós poderíamos também ter uma outra visão. Vou dar só mais uma. Porque você pode estudá-lo com diversas visões, com diversos enfoques. Nós poderíamos dar uma olhada no livro do seguinte ponto de vista. Da visão, do olhar. Primeiro, olhar para dentro. Pode ver que está falando de coisas nossas. Olhar para dentro de você. Olhar para dentro da sua igreja. Então olhe para dentro de você. Se o juízo... Se hoje o Senhor passasse o prumo do juízo em você. Você seria aprovado? Você seria aprovada? Mas não precisa responder. Só para pensar. Eu seria aprovado? Se o prumo do juízo fosse passado aqui na nossa igreja, nós seríamos aprovados? Gente, eu vou dar uma informação aqui que vocês vão ficar meio tristes. Vocês não deixem nada por aí. Tipo celular, tablet. Porque nesses últimos dias já desapareceram três tablets aqui dentro da igreja. Um celular desapareceu agora há pouco aqui dentro da igreja. Se o Senhor passasse o prumo aqui, nós seríamos reprovados. Porque se eu esquecer o meu tablet ali em cima do banco, ó. Se eu esquecer aí. Eu posso vir aqui amanhã, segunda-feira e encontrá-lo ali. Porque ele não é de mais ninguém daqui. Ele é do pastor da igreja. Mas se ele ficar aqui, ele pode ser do pastor. É bem assim mesmo. A pessoa vai rir. Falar, opa, deixou para mim o que está na casa de Deus. A casa de Deus é nossa. Deus é o nosso pai. É meu. Se Deus passasse o prumo na igreja, ela seria reprovada agora. Agora. Nós não devemos olhar só para dentro de nós e para a nossa igreja. Nós temos que olhar ao redor, a nossa comunidade, a nossa cidade. Se Deus passasse o prumo na nossa cidade hoje, ela seria reprovada. Uma cidade do tamanho dessa aqui. Com todo o dinheiro que se arrecada nessa cidade aqui. Todo mundo deveria ter onde morar. Eu nem vou falar que deveria ter água, né? Porque senão já dá uma confusão aqui. A cidade seria reprovada. Olhando além do horizonte. É uma outra maneira. Então, três pontos de vista do livro. Olha para dentro. Olha ao redor. E olha longe. Se nós olharmos além do horizonte. As nações deste mundo. Se Deus passar o prumo. Todas serão reprovadas. Pergunto. Estou certo ou estou errado? Está correto? É a palavra de Deus que está dizendo isso. Vamos rapidinho dar uma olhada aqui no livro. Depois dessa tela aí. Eu queria falar o seguinte. Provavelmente. Ou certamente. Sofonias pertencesse à linhagem real. Isso aqui é bom você ter na cabeça. Porque isso aqui é só estudo. Não tem nada a ver com salvação. Por que que certamente ele era de linhagem real? Você pode estudar qualquer profeta. Qualquer pessoa da Bíblia. Quando a pessoa não é de linhagem real. Ela dá o nome do pai ou da mãe. Sofonias deu o nome. Tem o nome da mãe dele. Tem o nome do pai dele. Aliás. Tem o nome do pai dele. Tem o nome do avô dele. Do bisavô. Do tataravô. Quando numa genealogia. Ou numa apresentação biográfica. Aparecem várias gerações. Indica que a pessoa é de linhagem nobre. Real. Ele era de linhagem nobre. Conhecia todos os problemas da corte. Por isso que ele falava com propriedade. E ele não falou apenas contra o seu próprio povo. Ele falou também contra as nações vizinhas. Mas antes de falar das nações vizinhas. Ele falou que está no verso 7. Por ordem de Deus. Cala-te diante do Senhor Deus. Porque o dia do Senhor está perto. O dia do Senhor está perto. Eu posso afirmar a vocês amados. Que o dia do Senhor está perto. Pastor. Mas e se Jesus demorar 50 anos? Mesmo que Jesus demore 50 anos. O dia do Senhor está perto. Não sei quantos de vocês assistiram a entrevista desse candidato a presidente da república. Que morreu num acidente aéreo lá em Santos. Alguns de vocês assistiram. Quando cheguei em casa. A minha esposa falou assim. Você viu quem morreu? Não vi. Estava na rua. Não. Ela disse. Aquele candidato a presidente. Que foi entrevistado ontem à noite no jornal. Mas não é possível. A gente fala não é possível. Mas é possível, né? Pensa aqui comigo. Se ele soubesse que morreria na manhã seguinte. Porque ele deve ter falado em torno das 9 da noite mais ou menos, né? 8 e meia, 9 horas, por aí. Ele morreu às 9 e 50 da manhã. Pouquinho mais do que 12 horas depois. Se ele soubesse que morreria 12 horas depois. Como seria? Ele não sabia que para ele o tempo de decidir acabaria em 12 horas. Pode ser que Jesus demore 50 anos. Mas o tempo de decisão não é até o dia. É até o meu dia. Se o meu dia for até aquele dia, poderá ser até aquele dia. Ou alguns dias antes daquele dia. Que será o dia do fechamento da porta da graça. Por isso nós cantamos. A porta ao céu ainda está aberta. Mas logo mais irá se fechar. A porta está aberta. É juízo, gente. Nós temos que estar em paz com Deus e com os homens hoje. Não dá para esperar para estar em paz amanhã. Corra atrás. Resolva agora. Hoje se ouvir-lhes a sua voz. Não endureçais o vosso coração. Está em Hebreus. No capítulo 3 e repetido no capítulo 4. O dia do Senhor está perto. Ele ainda diz assim. É dia de amargura. 14. Está perto o grande dia do Senhor. E se apressa. Atenção. Atenção. Você acha que ele falou assim? Atenção. Gente, atenção. Não. Ele gritou. Atenção. Ele gritou. E o que ele gritou? O dia do Senhor é amargo. E nele clama até o homem poderoso. No dia do Senhor não tem escapatória. Ponto. Aquele ponto que vai no final do parágrafo. Que nós chamávamos antigamente de ponto final, não é? É ponto. Acabou. O capítulo 2. Ele trata das nações que não aceitaram o plano de Deus e até fizeram chacotas com o povo de Deus. Os filisteus, no verso 2. Pois, o dia se vai com uma palha. Está escrito aqui. Antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim. Antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor. As nações distantes são convidadas a que busquem ao Senhor. Porque o amor de Deus é inclusivo, não é exclusivo. Deus chamou um povo. Mas esse povo deve ser útil para todos os povos. E eu estou dizendo que Deus me chamou. E que eu devo ser útil para todos os povos. Para todas as pessoas. Em todos os lugares. Você foi chamado por Deus para ser útil. Depois, mais para frente. Ameaças contra Moab e Amon. Capítulo 2, verso 8. Eu ouvi o escárnio de Moab e as injuriosas palavras dos filhos de Amon. Verso 9. Moab será como Sodoma. Os filhos de Amon. Amon como Gomorra. Campos de urtigas. Poços de sal. No verso 10 está escrito a razão. Por causa da soberba. O Senhor será terrível contra eles. Mais para frente, ameaças contra a Etiópia e a Síria. Também vós, ou etíopes, sereis mortos pela espada do Senhor. Sobre a Síria. A cidade de Nínive. Alegre e confiante. Dizia consigo mesma. Eu sou a única. E não há outra além de mim. Como se tornou em desolação. Pousada de animais. Qualquer que passar por ela, soviará com desprezo e agitará as mãos. Destruição para todas as nações. Que não aceitam o plano de Deus. É o juízo do Senhor, amados. Último capítulo. O assunto tem a ver conosco. Com a casa de Deus. Com o povo de Deus. O assunto aqui é contra Jerusalém. Como era Jerusalém nos dias do profeta Sofonias? Jerusalém que deveria ser a glória do Senhor. Não era. Olha o que o profeta fala da cidade. Menina dos olhos de Deus. A cidade de Jerusalém. Porque a cidade de Jerusalém está em contraposição à cidade de Sodoma. A cidade de Babilônia. Babilônia é a confusão. É a perdição. Jerusalém é a salvação. É a luz. É a glória de Deus. Sião. Do Senhor. Ai da cidade opressora. Cidade que oprime os seus habitantes. Jerusalém. Rebelde. Manchada. Não atende a ninguém. Não aceita disciplina. Não confia no Senhor. Nem se aproxima dele. Olha o verso 2. Verso 3 digo. Seus príncipes são como leões. Que estão interessados apenas em se alimentar. Seus juízes. São como lobos da noite. Quatro. Seus profetas. Levianos. Homens pérfidos. Do mal. Se é do mal é do capeta. Não é de Deus. Seus sacerdotes. Profanam o santuário. E violam a lei. Você gostaria de ser conduzido por pastores assim? Eu não. Por líderes assim? Eu não. Mas era assim. Eu vou explicar algumas coisas para vocês. Rapidamente. Rios de dinheiro. Rios. Montões. Eram ajuntados com a opressão do povo. Os julgamentos eram comprados e vendidos. Parece num lugar desse planeta aqui, né? Os sacerdotes eram idólatras. Você acredite se quiser no que eu vou falar. Mas se não quiser acreditar no que eu vou falar, acredite na Bíblia porque está no capítulo 1º e no verso 5. Aqui fala no verso 4 e no verso 5, fala de duas coisas. Dos ministradores dos sacrifícios. E fala dos adoradores de Milcom. Quem eram os ministradores dos sacrifícios? Gente, sabem o que os religiosos fizeram com Jerusalém? Eu vou tentar explicar olhando aqui para a nossa igreja. Colocaram ali naquela entrada um poste com desenho do sol. Se você quiser adorar o sol, então você passa por ali, põe a sua oferta ali, tem um altar. Do outro lado colocaram um desenho da lua ou das estrelas. Aqui, em cima, um altar para Baal. Do lado de lá, um altar para Milcom. Que é o mesmo deus Moloque que aceitava o sacrifício de criança. Imaginem como ficou a adoração naquele período. Vou um pouquinho mais longe para você entender. Se você vinha adorar e era homem, então tinha umas sacerdotisas para lhe atender. Ok? E se você vinha adorar e era mulher, então tinha uns sacerdotes para lhe atender. Esse atender, é atender em todas as coisas. Preciso ser mais claro ou não? Promiscuidade dentro do templo. Prostituição, adultério, sacrifício de criança. Dentro do templo. Aí Deus falou assim, e eu vou destruir. Se fosse você o juiz, e tivesse escolhido uma cidade para ser o lugar onde você gostaria de adorar, e você tivesse o poder de eliminar as pessoas, você eliminaria todo mundo. Não eliminaria, não. Sabe por quê? Porque as pessoas, em razão de tanto pecado, elas se tornaram céticas. Elas não entendiam mais nada, estavam confusas. porque assim, os líderes religiosos, quando não são orientados por Deus, eles têm uma capacidade de conduzir a mente do povo. E o povo pensa que está fazendo a vontade de Deus, quando na verdade está fazendo a vontade dos homens. amados, eu me comprometi com Deus, quando me formei aqui, a ser um pregador da palavra. E eu quando falo para vocês aqui, eu falo é a palavra. A minha Bíblia está aqui comigo sempre, é só aqui, só aqui. Esses dias eu fui contratado para ser o pregador do encontro dos professores da União Central Brasileira, da nossa igreja. Há centenas de professores. O dirigente que me contratou, ele falou assim, queria que você fizesse a gentileza de elaborar aquela frase que você falou, quando assumiu a igreja do NASP há três anos. Falei, bom, eu falei uma porção de frases, qual delas o senhor quer? Ele disse, eu quero aquela frase que o senhor disse, que está indo para a eternidade, e quem quiser ir para ficar perto do senhor. Falei, eu falei isso mesmo, vocês são testemunhas, eu falei isso, não é? Mas é a palavra de Deus que me dá essa força. Mas lá atrás, o culto estava todo misturado, sincretismo religioso. Adora Deus, mas adora também Baal. Adora Deus, mas adora Milcom também. Moloque. Adora Deus, mas adora o céu. Sol, lua, estrelas, essas coisas todas. Adora Deus, mas adora um não sei quem aí. Irmãos, nós estamos adorando só Deus? Se o senhor nosso Deus passasse o prumo hoje, seríamos aprovados ou reprovados? É juízo. Não é brincadeira. É juízo. Deus espera que eu fale isso, e Deus espera que você escute isso, e que eu também escute isso. Porque Deus quer me curar. Porque o juízo de Deus não é só punitivo, ele é também curativo, porque a graça de Deus, e a misericórdia de Deus, essas bênçãos, elas continuam disponíveis, a despeito do juízo. Vamos para o final. Dos versos 8 e em diante, do terceiro capítulo, do capítulo 3. Olha que coisa linda, da metade do verso, na metade do verso. Porque a minha resolução, bom, Deus deveria destruir tudo, não é isso? Está tudo certo até aqui? Deveria destruir sim ou não? Mas olha a resolução de Deus. Porque a minha resolução, na metade do verso 8, é ajuntar as nações, e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição, e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Essa é a ideia. Naquele dia, a proposta do Senhor. Não te envergonharás. Verso 11. De nenhuma das tuas obras. 12. Deixarei no meio de ti, um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel, não cometerão iniquidade. Amém? Não proferirão mentira. Nós estamos nessa aí? Não me responda. Na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças, que eram contra ti, e lançou fora os inimigos. Diga amém. Irmãos, graças ao Senhor, que lançou fora as sentenças, que eram contra nós. Mesmo que nós não passemos, no prumo de Deus, Deus já lançou fora a sentença, que é contra nós. Amém? Sabe o que significa isso? É misericórdia. Com a sua mão de misericórdia, Deus tira, o que nós merecemos, que é a destruição, a morte, e com a sua mão de graça, Deus dá o que nós não merecemos, que é a vida. Diga glória a Deus. Diga louvado seja o Senhor. Depois do 15, o Senhor afastou as sentenças, que eram contra ti, e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor está no meio de ti. Tu não verás mal algum. Eu vou repetir, Deus está no meio de nós. O Senhor está no meio de nós. Para frente. Naquele dia se dirá Jerusalém, não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. E agora eu vou ler uma coisa aqui, que parece brincadeira. Ele, o Senhor, se deleitará em ti, com alegria, renovar-se-á no seu amor, regozijar-se-á, regozijar-se-á em ti, com júbilo. Normalmente nós nos regozijamos no nosso Deus. Não é isso que a Bíblia diz? O salmista não chama assim? Aqui não. Aqui o profeta está dizendo que Deus é que vai se alegrar em nós. Deus é que se regozijará em nós. Olha que coisa impressionante. Deus é que ficará feliz conosco. E o profeta não está falando uma coisa absurda, sabe por quê? Isaías já tinha falado isso antes, no capítulo 53. Ele diz assim, e ele verá o penoso fruto do trabalho de sua alma e ficará ficará feliz, ficará satisfeito. Amados, esta é a mensagem. Poderia pôr a última tela para mim, aquela que é o texto? Esta é a mensagem que Deus tem para você e para mim hoje. O juízo vem vindo, é dia amargo, mas a misericórdia e a graça ainda estão disponíveis. Ainda estão. Até quando? Só Deus sabe, ninguém sabe. Ainda estão disponíveis. Se você se apegar ao Senhor, se você confiar no Senhor, vai acontecer com você o que o profeta predisse aqui. Ele profetizou. Deus vai ajuntar um povo, um remanescente. Deus vai se alegrar nesse remanescente. vai estar no meio dele e quando eu falo o meu bom dia, povo de Deus, estou falando isso. O profeta diz assim, Deus estará com o seu povo, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E agora vem o nosso amigo Sofonias, ele fala assim, e Deus se alegrará com o seu povo. Amém? Irmãos, vou fazer uma pequenina ilustração aqui. Quando um filho nosso, uma filha nossa, uma pessoa querida, faz uma coisa bonita que as pessoas aplaudem. a gente olha para esse filho ou para essa filha, se é um menino, a gente diz, é o meu filho. Não é? É a minha filha. É assim? Esses dias atrás eu estava pregando em uma campal na Bahia e tem o Arte Trio, que é famoso, já tem aí quase uns 20 anos de estrada, e agora eles têm um casalzinho de filhos e num momento assim do programa os dois meninos foram cantar. Eles arrebentaram para falar a verdade. Eles cantaram lindo. E eu fiquei olhando para o pai, o Baal. Uma hora dessas ele vai ver esse vídeo aqui. E ele fica olhando assim, né? E eu fiquei pensando aqui comigo, quando um filho faz uma coisa bonita, como a gente se sente feliz, né? Deus. O que é que eu fiz de bonito para Deus se regozijar em mim? Eu apenas me voltei para ele, só. Nada mais. Eu não apresentei uma peça musical, com galhardia, com propriedade, não. Eu não preguei um sermão bonito, não. Eu não fiz um milhão de boas obras, não. Eu apenas e tão somente aceitei o seu plano de salvação e ele vai se regozijar em mim, só por isso. E aquela frase que ele pronunciou quando Jesus foi batizado, aquela frase que ele pronunciou quando Jesus foi transfigurado, ele vai pronunciar para você e para mim, este é um filho amado em quem eu tenho prazer. Aleluia. Glória a Deus. Olha o texto lá. Olha o texto. Profetas e reis mesmo. De uma escritora chamada Ellen Goldwhite que eu julgo ser inspirada por Deus. Como foi e sofonias. As profecias e sofonias sobre Judá se aplicam com igual força aos juízos que devem cair sobre um mundo impenitente por ocasião da segunda vinda de Cristo. Para quando é essa mensagem? Hoje. Para hoje. Para agora. Para o dia de hoje, amados. Para hoje. Duas perguntas para encerrar. se o Senhor nosso Deus passasse o prumo agora do juízo sobre a nossa igreja aqui sobre você que nos nossa igreja virtual você que nos acompanha pela internet a nossa comunidade seria aprovada? Não responda. Pessoal agora olhar para dentro se o Senhor nosso Deus passasse agora o prumo sobre a minha vida o prumo do juízo eu seria aprovado ou rejeitado? Você seria aprovado ou rejeitado? Aprovada ou rejeitada? Bom se aprovada ou rejeitada agora não faz diferença porque no fundo no fundo o que nós merecemos é que todos sejamos rejeitados nós não temos aqui as prostitutas culturais daquele tempo nem os prostitutos nós não temos aqui um poste para adorar Baal nem para adorar o sol nem a lua nem as estrelas nem Moloque nem nenhum dos deuses dos Amorreus dos Moabitas dos Amonitas não temos mas será que a nossa vida é um gesto de louvor apenas e tão somente ao Deus criador do céu e da terra? Pensa a sua vida é um preito de louvor apenas e tão somente ao Deus criador do céu e da terra? Sua vida é? se não é Deus tem a solução aqui se você aceitar a misericórdia e a graça que ainda estão disponíveis Deus vai ajuntar você vai morar junto com você está escrito aqui e nós estudamos isso hoje vai morar junto com você e vai se alegrar em você há alguém que gostaria de dizer assim senhor eu sei que se o senhor passar o prumo do juízo sobre a minha vida eu serei desaprovado eu serei rejeitado mas eu quero agora implorar a tua misericórdia e a tua graça há alguém que gostaria de fazer isso ficando em pé? e eu também não vou me assentar porque eu também não me julgo apto para permanecer diante do juiz de toda a terra mas eu quero dizer para o meu Deus eu quero confiar na tua misericórdia e na tua graça eu não quero ser destruído não é porque ser destruído é ruim ou qualquer coisa assim não é por isso que eu não quero ser destruído que eu quero por toda a minha vida e por toda a eternidade toda tributar a esse amor tão grandioso que me salva a despeito das minhas deficiências Senhor meu Deus eu estou aqui o meu povo está aqui também o meu povo que nos acompanha pela internet também está aqui Senhor nós não merecemos nós somos tão culpados quanto aqueles homens e mulheres dos dias de sofonias eles tinham os seus problemas nós temos os nossos mas Senhor nós queremos agora registrar a nossa aceitação da tua misericórdia e da tua graça tira de nós o que nós merecemos que a morte e a destruição concede-nos a vida a salvação e obrigado porque o Senhor se alegra em nós tão pequenos mas somos objetos da tua alegria do teu prazer louvado seja o teu nome quero que o Senhor derrame bênção sem medida sobre nós aqui sobre as pessoas que nos acompanham da nossa igreja virtual Senhor segura-nos com a tua poderosa mão até o dia da eternidade oramos em Cristo agradecidos amém 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 sábado próximo perdidos dentro da igreja não perca e dentro da igreja amém 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 Obrigado.